Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço essa cestinha aqui reaproveitando caixinhas de lente. Para esse tamanho eu vou usar nove dessas caixinhas, fita adesiva, uns grampinhos, tesoura e caneta para marcar, régua e corte. Então, depois de utilizar o conteúdo, vou higienizar as caixinhas, ergue as abas, corto aqui, aí é só lavar direitinho, deixar secar, corto essa parte toda e vou usar a caixinha desse jeito. Disso daqui eu vou usar essa parte e dá para fazer cinco tiras, tiras assim. Eu usei o tamanho da minha régua para fazer a largura da minha régua, é três centímetros. Então, eu venho aqui, marco a primeira parte onde que eu vou cortar, depois vou marcar mais quatro vezes. Também uso a medida aqui da minha régua e vou para a lateral. Vou cortar as sobras dos quatro lados e vou ficar só com essa parte aqui. Eu vou fazer isso várias vezes. Eu vou trabalhar com essas tirinhas grudadas, então eu já vou prender assim. Vou juntar os pares. Eu vou seguir o mesmo tamanho dessa outra aqui, então eu vou usar cinco tiras, começar trançando uma base igual a essa daqui. Põe o pezinho aqui para ajudar, aí venho com a tira do outro sentido, vou intercalando para ficar uma por cima e uma por baixo. A próxima, vou fazer o contrário. Essa está por cima, então aqui ela fica por baixo. Eu vou intercalando. Aí, essa próxima, eu faço o oposto dessa, então vai ser igual a essa. Esse fundo já é praticamente isso, só que aí eu tenho que deixar bem juntinho, ó, sem esses espacinhos, tá? Só ajeitando aí direitinho. Em algumas partes eu vou pôr um pouquinho de durex para ajudar a firmar. Não ficar soltando. Eu tinha colocado tirinha a mais aqui, eu queria só sete por cinco. Já corrigi. Nesse ponto aqui, quando a gente vai fazer as laterais, é que define se você quer o prateadinho para dentro ou para fora. Eu prefiro que ele fique para fora. Então, vou fazer assim. Com a ajuda da régua, eu vou marcar onde que eu quero que as tirinhas subam. Vou medir aqui em torno, para fazer a tirinha que vai ficar nas laterais. Essa tira aqui, ó, ela tem que ter o comprimento para dar dessa voltinha aqui. Vou emendar a outra parte aqui. Vou fazer três dessa mesma medida, tá bom? Essas partes que eu montei, agora eu vou intercalar aqui, ó. Começa um por dentro e um por fora. Vou para o outro lado, intercalando também. Por fora, dois por dentro. Próxima camada, eu vou fazer o oposto. Próxima camada, eu vou fazer o oposto. E a última, o contrário do anterior. Então, agora eu vou ajustar tudo bem, pezinho. Vou descer isso daqui, pra ficar bem justinho. Vou ajudando com isso pra segurar. Enquanto eu desço as tiras. Então, vou dobrando aqui. E aí, eu vou fazer o oposto. Agora, tudo já puxadinho, tudo presinho. E aí, eu vou cortar as sobrinhas aqui. Vou colar. Não precisa ser certinho, que a gente vem com o acabamento por cima nessa fuleira, tá? Vou colar todos por fora, por dentro também. Quase pronto, só falta o acabamento. Vem com a tira por dentro, vou passar aqui. E uma de acabamento por fora também. E pra reforçar essa parte aqui, com essa fita adesiva da larga. Se quiser, pode passar uma fita de acabamento, pode refeitar de outras formas também. Eu prefiro assim mesmo. Vou lá mostrar agora onde eu vou usar essa daqui. Quero mostrar pra vocês algumas outras opções. Essa daqui é a mesma que eu fiz hoje, do mesmo tamanho da de hoje. E eu vou deixar pra organizar alguns equipamentos em cima da mesa. Eu fiz essa outra pequenininha aqui. São cinco fileiras por três. Só subir aqui uma vez, desse mesmo tamanhinho. Vai me ajudar na hora de culturar. Também quero mostrar essa daqui que eu fiz há muito tempo. Tem vídeo dela, eu vou deixar no card. As medidas são outras, mas é a mesma técnica, tá? É só cortar a caixinha nas tirinhas. E depois ir trançando. Se quiser ver o vídeo, lembrando no card e na descrição, tá bom? Essa daqui eu deixo dentro do meu armário e organizo esses saquinhos assim. Tenho mais algumas dessa daqui, desse tamanho, é bem útil. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam também. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.